Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar um review de um equipamento, um lançamento da Owen, dentro daquele padrão de qualidade deles, é um novo gerador de funções arbitrárias de 70 MHz, bem interessante, traz um modelo de corpo parecido com os multímetros de bancada deles, mas é um gerador de funções e bem bacana, ele não vai ocupar muito espaço na bancada e vai ter muitas funções interessantes. Acompanha o cabo de carregamento, ele vem com a fontezinha direto já USB, um cabo BNC, BNC, um cabo BNC garra e um cabo de comunicação com PC. Além disso, um adaptador para outro tipo de tomada, caso isso não seja igual e o manual de instruções com um panfleto de especificações técnicas, ok? Vamos testar, ele me pareceu bem bacana, sendo ele de 70 MHz e outra característica interessante, esse de 70 é de 300 MHz por segundo a taxa de amostragem, uma taxa de amostragem bastante razoável para um modelo desse daqui, ok? Então vamos testar, ver aqui as funcionalidades. Bom, vamos lá, eu conectei aqui atrás o cabo de força, é um cabo de boa qualidade, conecta na fontezinha USB que veio dele, o que prova que ele pode ser utilizado também com uma alimentação direta aqui de cinco volts, ou seja, com um powerbank, por exemplo, se você quiser transformar ele num equipamento portátil. Bom, eu ligo aqui nesse primeiro botão aqui, ok? Espera dois segundos, ele faz um bip e inicia aqui a tela. Vamos apoiar aqui pra gente poder ver um pouquinho melhor. Então tá lá, tem um display bastante interessante, as funções estão aqui embaixo, as funções diretas, mas ele tem uma quantidade de funções bem maior, já pré-definidas. Vamos dar uma olhada aqui nas características básicas. Ele tem dois modelos, tá? Esse daqui é o DGE vinte e setenta, é de setenta megahertz, trezentos mega samples por segundo de amostragem. Tem a versão mais simples e mais barata também que é de trinta e cinco megahertz com cento e cinquenta mega samples por segundo de amostragem, que é o DGE vinte e trinta e cinco, ok? Ele tem uma resolução vertical de quatorze bits, o que é bem razoável, né? Compatível aí com os melhores modelos do mercado. Dois canais, ou seja, você pode colocar dois sinais distintos. As formas de ondas principais deles são senoide, onda quadrada, rampa, pulso e ruído. Você, além disso, tem várias outras formas de ondas arbitrárias que você pode escolher entre sinal de sincronismo, sinal exponencial, de subida, de descida, formato de eletrocardiograma, forma de onda gaussiana, e entre várias outras aqui, entre cento e cinquenta tipos que você pode escolher. A resolução dele também é excelente, um microhertz. Os limites dos sinais, como por exemplo, o sinal da senoide é de setenta megahertz. De dois milihertz a setenta megahertz. O a forma de onda quadrada, vinte megahertz. A rampa, dois megahertz. O pulso, vinte megahertz, ok? Que é uma ótima estabilidade. E amplitude pode variar aí de dois milivolts até vinte volts pico a pico, ok? Com frequências abaixo de dez megahertz e com frequências acima de dez, acima de dez megahertz em raiz I, ou seja, em alta impedância, você pode variar de dois milivolts até vinte volts pico a pico. Se quiser botar na forma de onda padrão, você vai usar essas teclas aqui embaixo, né? Então, aqui tá em cenóide, aqui onda quadrada, a triangular, pulso, ruído e as arbitrárias. Dentro das arbitrárias, você vai escolher aqui em arbitrário, você pode, por exemplo, descer aqui pra next page e escolher as que estão ou que você armazenou, que você criou ou as internas dele, que são as built-in. Se eu pressionar built-in, eu tenho as comuns, as de da área médica, tem as standard, tem as matemáticas, trigonométricas, entre outros, tá? Vários tipos, a de engenharia, vou clicar aqui em engenharia. Aí tem as formas de ondas de filtro, ó, basta eu rodar aqui o encoder e eu vou mudando, né? Tipo, pulsos, pulso contínuo, cheve, cheve, que é um outro tipo de filtro, dump, gama, olha, quantidade impressionante. Nem o modelo que eu testei aqui tem tanta variedade, são cento e cinquenta formas de ondas arbitrárias, tá? Deixa eu retornar aqui e pegar, por exemplo, built-in, área médica, área médica, eu tenho aqui ECG, tem até EEG aqui, forma de ondas de pressão, pressão arterial, né? EEG, pulso, ritmo respiratório, bem legal. Ok? Voltando, as ondas standard, forma de ignição, ponto de teste aqui, SCR, puxa, bem legal, hein? Vamos ver aqui, essas comuns, vamos pra ver as matemáticas, matemática, a forma de onda de filtros, ó, Bessel. aqui, exponencial, Gauss, Laplace, Maxwell, Lorentz, são formas de ondas conhecidas de expressões matemáticas, ok? De funções matemáticas. Por aí vai, formas arbitrárias e uma variedade muito grande, né? Bom, uma vez escolhida a forma de onda, vou voltar pra nossa cenóide aqui, a gente vai escolher aqui, frequência, ok? Então, eu posso variar a frequência. Daqui, ó, frequência indica aqui, tá em kilohertz, ó, dois kilohertz, três, seis, oito, dez, dez mil, né? No caso, eu tô em mega, dez mil, quinze mil, aqui em cima ele mostra o período, né? Vou aproximar um pouquinho mais. Display tem muita informação. Tá vendo? Eu posso só rodar aqui, se eu quiser trabalhar em período, basta clicar aqui, eu mudo pra período e trabalho com período. Amplitude, eu clico em amplitude e aqui eu vou mexer em amplitude, ó, tá mudando a escala aqui e tá mudando aqui. a escala do sinal e aqui, quantos volts eu tô botando, ó, dez volts, pico a pico, etc, tá? Eu posso ajustar isso no bit, basta vir com a setinha e eu posso ajustar o dígito que eu quiser da minha amplitude. Além disso, obviamente, eu vou ajustar offset, fase e outros parâmetros aqui da forma de onda, tá? Ok. O modo, vamos clicar aqui em modo pra ver o que que tem. O modo é um módulo de é de modulação, na verdade, né? Eu posso escolher algumas modulações ou sweep. Ó, sweep é aquela varredura que eu digo qual a frequência inicial que eu quero que ele que ele faça a varredura e a frequência final e o tempo que eu quero que ele faça a varredura naquela faixa. Isso é ótimo pra testar, por exemplo, amplificadores, resposta em frequência e tudo mais, né? Você bota lá uma frequência frequência inicial de vinte hertz ou final de vinte kHz, manda ele varrer em dez segundos ou vinte ou o tempo que você quiser e ele vai varrer aquelas frequências todas e você vê o resultado da saída, por exemplo, num osciloscópio, tá? Até que sweep time você ajusta esse tempo. Então esse é o sweep, é um dos modos que você tem que você escolhe aqui. Ou aqui, que seria, né? Aquela rajada. Burst, modulação AMFM, modulação PM, que é pulse modulation, né? Modulação impulso e FSK, que é o phase shift key. São os tipos de modulação que ele tem internamente. Ele pode modular o sinal da onda que você escolhe. Isso é interessante pra fazer testes também. As saídas estão aqui. As duas saídas físicas com essa tampinha aqui. Bom, pessoal, além disso, você pode, por exemplo, escolher se vai ligar ou desligar os canais. Aqui, por exemplo, canal um ligado, ou canal um desligado, eu vou ligar o canal um. Aqui eu troco pra eu ver onde eu tô mexendo. Tô mexendo aqui em canal dois ou canal um, nesse botão do meio, ok? Pra mudar se ele tá em raiz e ele tá indicando aqui raiz e alta impedância de entrada. Pode ser cinquenta ohms. Eu vou nos utilitários. Em utilitários eu escolho aqui, ó, CH1, CH2, sete. E aqui eu posso escolher raiz e ou cinquenta ohms. Ó, mudei o canal um pra cinquenta ohms. E aí ele já introduz cinquenta ohms de saída aqui. Isso é importante pra fazer o casamento de impedância com o que você estiver medindo, ok? Ou com o circuito que você esteja utilizando. Muitas vezes você precisa usar em alta impedância. Então, basta trocar aqui pra raiz e ele veio originalmente em raiz e, ok? E alinhamento de fases entre os dois canais. Isso tá em utility aqui. Utility também tem outras coisas. Por exemplo, pra ajustar no display a luminosidade do backlight, o screensaver dele e o tipo de separador dos pontos, dos milhares, tá? Isso tá em utility. Muito bem. E basicamente isso. Você pode também digitar aqui no teclado numérico a frequência que cê quer em vez de ficar rodando aqui o encoder, cê pode colocar direto. Então, por exemplo, tá em frequência já tá aqui frequência é a primeira opção. Aqui tá vinte e oito mil quilohertz, né? Eu vou botar, por exemplo, um zero 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 mil quilohertz. Pronto. Que dá um megahertz. É bem mais fácil assim, né? Ou por exemplo, vamos que eu precise colocar catorze vírgula cinco megahertz. Então, vou botar catorze ponto cinco e clico megahertz. Pronto, catorze ponto cinco megahertz. Amplitude, cê clica amplitude e pode digitar aqui, tá? Minha amplitude. Por exemplo, cinco o quê? Milivolt, volt pico a pico, volt RMS, milivolt RMS ou volt RMS? Qual que cê quer? Eu quero volt pico a pico. Pronto. É bem simples a configuração, né? Num teclado numérico. Até mais fácil do que no encoder. Ah, é uma saída interessante também. Ok? Vamos dar uma olhada no sinal dele no osciloscópio. Vamos ver como é que é o traço dele. Bom, pessoal, vamos lá. Eu botei ali, tava botando os catorze ponto cinco megahertz de cenoide, né? Onda cenoidal cinco volts pico a pico. Vou ligar aqui o canal um e a gente imediatamente vê a forma de onda aqui. O osciloscópio marcando exatamente catorze ponto cinco zero 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 zero. Extremamente cravada a frequência é uma forma de onda limpíssima, tá? Eu vou digitar logo aqui cinquenta megahertz agora eu vou botar setenta megahertz que é o limite dele setenta megahertz. Olha lá. Uma leve vibração ali mas o sinal tá muito bom também. Ok, vamos fazer um teste agora com onda quadrada, vou botar um megahertz. Vamos voltar aqui. Frequência. Um megahertz. OK. Vou ligar a onda quadrada, vou dar, vou dar, vou pedir pra ele se ajustar, tá lá, um megahertz onda quadrada, frequência cravada até o último dígito aqui do osciloscópio, bem preciso também e vamos dar uma passeada aqui nas outras formas de onda, né? Triangular, pulso, ruído e essa aqui são as arbitrárias, né? Então aqui nas arbitrárias você lembra que a gente tem que ir alterando pras built-in que são as que temos aqui disponíveis vamos aqui em standard quando eu der o OK aqui ele passa a mostrar aquela forma que eu coloquei tá? Essa aqui é uma das arbitrárias e posso alterar boto em built-in vamos botar aqui as matemáticas por exemplo matemáticas tem até as trigonométricas separadas aqui das matemáticas, né? Então vamos lá vamos rodar aqui essas formas de onda a gente tem que rodar escolher e botar um OK aqui que eu tenho aqui recíproco vou botar essa forma de onda aqui ó de sincronismo sinal de sincronismo olha que bacana dá um OK e você tem ela mostrada aqui no teu snowscópio bem interessante, né? fora aqui no computador usando software adequado você consegue desenhar a sua forma de onda e criar as formas arbitrárias adicionais aquelas que ficam guardadas na memória essas aqui são as built-in são 150 OK? Mesma coisa vale pro canal dois eu posso deixar ele programado com outro tipo de forma de onda outro padrão vamos dar uma olhada aqui então por exemplo no modo e vamos fazer um sweep aqui vou escolher aqui um sweep mas vamos mudar essa forma de onda né? Vamos mudar aqui pras formas de ondas rápidas a gente muda facilmente mudei pra cenóide que é a mais usada não tenha dúvida eu vou criar um sweep linear você pode escolher entre linear e logaritmo né? A forma com que ele varia se ele varia de forma linear progressiva ou logarítmica ou seja seguindo a função logarítmica de avanço sweep time vamos ver aqui um sweep time tá um segundo né? Eu vou botar aqui dez segundos vamos botar mais um pouquinho tá vinte segundos vinte segundos vinte segundos start frequency pode ser cem hertz não tem problema e stop frequency tá um kilohertz ok pode ser vamos aumentar mais um pouquinho aqui vou botar vinte quilohertz isso agora deixa eu dar só uma um ajuste aqui né pra gente olhar pra essa forma de onda ele já começou né tá lá ó ele variando a frequência de cem hertz ó começou em cem hertz e tá variando até vinte quilohertz né que eu coloquei durante o tempo de um de vinte segundos se eu quiser alterar eu altero o sweep time vou botar um tempo menor ó dez segundos vai ser mais rápida vai fazer uma vai fazer uma varredura mais rápida daquele tempo tempo que eu coloquei bacana né isso aqui a gente muda agora eu posso querer também uma modulação ó modulação em AM tá aí a modulação em AM ok eu posso ajustar também aqui os níveis de modulação pra AM volta lá no mode ok modulação modulação em FM ou modulação em fase em impulso ou modulação em fase eu posso escolher essa e programar os parâmetros então são vários parâmetros de modulação que eu posso fazer também aqui em mode ok voltando aqui pro nosso sinal padrão ele volta pra senoide padrão ou pra onda quadrada padrão ou pra que eu quiser bem legal bem prático achei bem interessante o DGE vinte e setenta dá um setenta megahertz uma ótima taxa de amostragem ou seja um um sinal com uma ótima resolução pra quem não tem um gerador de funções tão completo quanto esse vale a pena porque ele é considerado um modelo de baixo custo pequeno portátil cabe facilmente aí na bancada ok eu vou deixar o link aqui embaixo eu pedi ele da Banggood dá uma olhadinha aí no link pra ver se vale a pena ele tava em promoção agora recentemente com um desconto aí da Banggood por ser um lançamento sendo um modelo novo aí da ONU é a série dois mil né que tem esse por enquanto tem esse modelo trinta e cinco e o setenta aí você pode escolher um dos dois aí pra equipar a sua bancada ok pessoal bom esse é o review aí do novo gerador de funções da ONU se vocês acharem interessante clique no like não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo um grande abraço